O time chegou e ficou. Tudo pronto, vamos a partida, oitavo par, início do Super Batting. Atenção! Oi, dada a partida para o oitavo par do programa. Lá por fora avança a fonte da vida. Tenta e toma. A primeira vai livrando um corpo inteiro com o Serro Indio. Aparece em segundo, Versilia Buck em terceiro, Nicolique em quarto. Em quinto, I Love Your Hitman. Em sexto, Bubble Bee. Os animais vão descendo a reta oposta. E como se não houvesse amanhã, o Fonte da Vida tirou na frente. 3, 4 e 5 de vantagem com o Serro Indio em segundo. Versilia Buck avança. I Love Your Hitman tomou a terceira, Versilia Buck em quarto. Nicolique aparece em quinto, Bubble Bee em sexto. Pisaram a seta dos 600 do vencedor e Fonte da Vida tem 3 e 4. Com o Serro Indio vai se chegando mais próximo em segundo. I Love Your Hitman em terceiro. Contorna uma curva de chegada, entra um pilar reta final. Fonte da Vida tem a ponta, um corpo inteiro com o Serro Indio. Vai se chegando mais próximo em segundo. Na ponta, a Fonte da Vida com o Serro Indio avança por fora. Já vai botando do lado. Vai dominando. Vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro. Vai avançando. I Love Your Hitman na luta pela segunda colocação. Na ponta com o Serro Indio. Tira na frente. 2, 3 e 4. Copa em vantagem. Repita o Zaflitz. Avança cá por fora. Tomou a segunda colocação. Firme na ponta com o Serro Indio. Repita o Zaflitz na dupla. Cruza uma faixa final. 3, 4, 2. Foi o que eu vi. O Fotochar resolve para quarta e quinta. Está aí a vitória de...